e aí galera bem vindo a mais um vídeo no canal e hoje trazendo pra vocês aí eu fechei aqui o minipc eu tinha mostrado pra vocês aí que eu ia ligar ele né e eu tinha botado esse cooler em cima né ficou bem legal aqui eu estou usando um wi-fi ali e usb depois eu vou botar outro e estou usando via vga o monitor aqui então vocês podem ver como é que ficou ali no monitor zinho ficou muito legal galera muito bacana eu não sei o tamanho desse monitor aqui deve ser um 15 alguma coisa assim mas ele ficou bem rapidinho assim eu tô até baixando umas coisas ali vocês podem ver a pontuação ali que ele tem está com 2 giga de rã e é um celeron 847 olha a pontuação no windows ali aquela pontuação que ele que ele faz nem 17 no caso eu botei aqui ó ali os parâmetros no windows 7 desse processador né então vocês podem ver ele tá bem bom de usar na verdade eu coloquei ele um hd zinho ali 300 giga né mas ele tá bem bom ficou bem legal assim ele dá para usar bem legal talvez no futuro bote um 4 giga de rã mas por enquanto eu pente que eu tenho ali tá funcionando beleza com dois e eu já testei uma vez um ssd com ele ele fica bem canhãozinho assim com ssd ele fica o cpu as vezes quando vai fazer determinada tarefa sem por cento né claro que ele é fraquinho e a uma das coisas abrem sim vai abrindo várias coisas ao mesmo tempo não digo muitas nem mas vai abrindo o navegador outros programas fecha aba abre abro e do navegador abre o telegra ali vai mexendo ele 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 vai abrindo o ele gargala no cpu né aí ele fica ali assim por cento quando vê abre o negócio e aí nisso a pessoa vai usando abrindo outras janelas fechando ele vai abrir o gerenciador de tarefas está sempre por cento cpu ali entendeu mas funciona direitinho ele é bem silencioso e tal é uma funciona legal assim pra uma máquina de escritório assim navegar e eu vou instalar um office aqui 2013 nele eu gosto muito dessa versão aí eu vou instalar ali beleza vai ficar perfeito assim porque eu vou usar que eu quero usar pra gerenciar umas coisas e eu só bem dizer eu preciso só do navegador ali de um programinha rodando então às vezes o pessoal acha ruim os computador mas depende do propósito né esse computador que obviamente não vou jogar nele e não vou fazer algo muito pesado e e pra falar a verdade até já fiz edição de imagem nele com photoshop eu já rodei mas quando tava com um ssd e funcionou na emergência ali eu abri usei ele ficou redondinho eu gostei do windows 7 nele eu até ia testar o windows 11 mas aí eu desisti porque eu tenho um outro mini pc que é um pouquinho mais forte que esse só que ele está com o windows 11 e ele funciona direitinho eu achei bem legal o windows 11 ficou caiu bem nele nesse outro então até instalar nesse aqui mas como eu gosto do windows 7 também acho legal e eu acho que ainda é um pouco mais leve ainda que o 11 então acabei optando por botar o 7 só que eu quero ver porque eu vou fazer se vai funcionar né esse que é o dilema eu quero que ele funcione para um software específico eu preciso tomar que dê certo né aí eu vou deixar um s windows 7 se não der certo eu já não não sei muito o que fazer mas eu acho que vai dar certo então vamos ver se vai dar eu vou deixar esse daí e é isso aí eu mostrar aqui pra vocês o a experiência do windows ali no com esse cpu eu até poderia trazer que os passar um programa de benchmark de repente eu vou passar e vou vou fazer um vídeo novo em mas é isso aí galera deixa um likezinho no vídeo e até o próximo até a próxima valeu